Olá, aqui é Dr. André Berger de São Paulo, Brasil. Hoje eu vou mostrar uma técnica ensinada e desenvolvida pelo Pradipo Mohanta, usada muito pelo Neto Rosatelli e por outros grandes cirurgiões. Se trata dessa primeira fratura. Essa fratura é feita, chamada submarino, onde você continua fazendo um pouco do som, um pouco do ultrassom, antes de fazer a fratura. Eu vou repetir o vídeo. Repare que logo no início, ao iniciar o primeiro momento do faco-shop, ao invés de eu finalizar a fratura, escutem o som, eu continuo fazendo um pouco do som até chegar próximo ao shopper e somente depois realizar e completar a fratura. Essa é uma técnica muito útil e muito inteligente, porque basicamente você não precisa mudar a forma como você age. Basicamente você continua fazendo o faco-shop. Só que ao invés de você fazer a fratura vindo com o shopper em direção à ponteira da caneta, você continua fazendo o ultrassom até chegar próximo ao shopper, de forma que a fratura quase que aconteça naturalmente. Muito, muito útil em cataratas duras e basicamente virou minha técnica de preferência. Mais uma vez, o momento da fratura. Novamente, muito obrigado por assistirem. Obrigado. 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 Obrigado.